E aí, de volta aqui no C9, estou de volta aqui no meu scout, dessa vez eu estou levemente animado aqui para conseguir pegar a primeira parte de Vayne do set do dragão. É algo que ainda iria demorar consideravelmente, dado o fato de os itens virem random, mas eu consegui adiantar o processo ali, negociando com o Abigol. Valeu aí, Abigol, por fortalecer, aí ele me arrumou os ossos aqui, em troca de outras partes lá do coisa do dragão, e eu vou pegar a luva aqui. Por que eu vou pegar a luva? Porque, além de lógico, eu já poder colocar uma transcendente nela, eu vou poder colocar, como que fala, a pedrinha de 2% que eu tenho aqui guardado, já faz anos, do meu set antigo do 80. Infelizmente, eu vou ter que destruir a parte, a luva que eu tenho aqui, para poder pegar a pedrinha, mas, ossos do ofício. Eu podia ter dado uma sorte nos R-30 que eu fiz e ter pegado ela, mas só que não dei sorte, então, temos que trabalhar com o que a gente tem. A gente vem aqui falar com a Jéssica, e vem aqui no coisa de Hunter Noir. Bom, aí aqui já está certinho qual que eu tenho que pegar, que é a Flash primeiro. Vamos lá. A Jagood também, eu gastei quase 2B de Taxi Recipiente. Deixa eu ver, está ok, está Flash, vamos lá. Ele disse que vai destruir qualquer coisa que tenha enchantado e colocado no equipamento. Eu vou te dar o aviso, né? Vamos ver aqui. Flash, certo. Vamos para a próxima. Próxima aqui é... A Splendid. Splendid, certo. Última instância é Divine. Pronto. Luva Divine na mão. Isso foi meio estranho. E aí, vamos ver. E como de costume, Casting Speed. Sorte que eu tenho. Eu vou aproveitar que ele não tem chance, nem estrela, nem nada, e fica mais barato gastar calça Ston. É mais barato o caramba, né? É que eu gastei uma possibilidade considerável de calça Ston rodando essa brincadeira aqui. Quer dizer, essa não. Essas, que eu rodei vários acessórios desses. É, tinha Casting Speed 19, agora eu tenho 18. Pegar Move Speed ou Attack Speed, pra mim, está bom. É, Casting Speed 19, porque assim o Scout casta, entendeu? Vamos lá. Move Speed 19, puxa. E agora eu tento de novo. Eu vou tentar de novo. Vai que eu, que eu, que eu, que eu, que eu pego muito baixo o Move Speed aqui. Vamos lá. Casting Speed, agora só de sacanagem vai vir, vai ficar vindo Casting Speed. Só pra dizer assim, ah, tu não quis na hora que a gente deu, agora sofro. Aí tô dizendo. Esse jogo, meu amigo, seu nome. As calças Ston aqui, deixa eu ver. Não, tá aqui. Esse aqui foi da Fisk. Deve ter... Tá. Ah, já que eu não me lembro se ainda tem o Calls Ston aqui. Ataque Speed 9.1, bem melhor. Que aquele Move Speed ali. Vamos lá. Antes eu fiquei com um quanto de Move Speed sem a Luva. É, não mudou. Então a Luva tava com o Ataque Speed. Tá. Vou atacar logo uma mais 17, não tô nem aí. Tendência depois eu conseguir trocar mais itens por... Transcendente mais 17. É, tamo lá. Deixa eu ver, tá dando quanto de Ataque? 141. 143, mais ou menos. Pronto. Tá aqui, tá beleza. Agora tá... 4 mil, caramba. Brinca. Tá, não tá considerado agora. Tá, agora vamos pra parte difícil aqui, que requer um pouquinho mais de concentração. Que é a parte de extrair a pedra. Pode tirar a pedra, eu acho que eu já gravei vídeo sobre isso. Mas você vem bem aqui, ó. Open Extraction Tool. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão vir... O item que vocês querem tirar. No caso aqui é a Luva. Coloca o item aqui. Extrair. Lembrando, não façam isso. Porque, ó. O item vai ser destruído. Caso vocês não queiram destruir o item. Se a pedrinha que tá aqui é mais oleosa do que o item, vale a pena extrair. Se não... Só deixa. Vamos lá. Monte Spellstone. E... Cadê a Luva? Cadê a Luva? A Luva ficou lá pra baixo. Pronto. Ah tá. Eu tinha esquecido esse detalhe. Quando... Quando você fabrica... Quando você fabrica a Luva... Fica... Fica... Tapado o buraco. É. Já ia dizer. Eu acho que eu tenho o Nether Sand aqui. Tem até demais. Ainda bem que eu lembrei que sobrou da última vez que eu fiz o... Eu fiz uma parte de acessórios aqui no set. No char, aliás. Se não eu ia comprar de novo, eu não ia desperdiçar. Mas ia ficar ocupando espaço no inventário. Deixa eu ver... Deixa eu ver... A Luva ficou lá pra cima, se não me engano. Ficou no lugar do... Do item tá aqui. 2%. Craftar. Sim. Agora é esperar. Pronto. Parte do set devidamente enchantada. Devidamente equipada com a Luva. Equipada com a pedra de 2%. Vamos equipar no boneco, então. Beleza. Agora vamos ver com quanto de ataque ficou. 485. Vamos ver com o Lapu. 495. Cara, com uma parte só de set. Certeza que eu vou chegar ali perto do... Se... Vou colocar mais 17. Eu devo chegar próximo aos 600k. 545, 550. Eu devo pegar tranquilo. Eu tenho que ter um aumento mais abrupto por causa da... Da Spellstone. É isso aí. O vídeo fica por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Eu tô equipando o Scout na velocidade que dá. Pra eu conseguir as coisas. Mas... Eu pretendo... Ir postando as pequenas atualizações nele. Pra ver o... Como que vai ficando o dano. Como que ele vai melhorando. Enfim. É isso aí. Não se esqueça de curtir o vídeo. Até mais. Valeu. Fui.